Que a graça de Cristo possa tocá-lo, encher o seu coração, que bom estarmos juntos aqui para mais um tempo de reflexão, meditação na Palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa semana nós temos meditado um pouco na Palavra de Deus em cima do Evangelho de João, entendendo algumas verdades a respeito da pessoa de Cristo que tem relação diretamente com a minha vida e com a sua vida. E se você deseja assistir aos programas que já passaram, caso você não tenha acompanhado as reflexões, você tem essa oportunidade acessando o nosso site redesuper.com.br e ali, se você procurar na aba que fica ali ao lado, você vai encontrar então o programa Profetizando Vida e ali você pode então assistir gratuitamente as nossas reflexões. Nosso site é redesuper.com.br. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 2, o texto bíblico diz, no terceiro dia houve um casamento em Cana da Galileia e a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. E ali perto haviam seis potes de pedra do tipo que eram usados pelos judeus para as purificações cerimoniais e em cada pote cabiam entre oito e cento e vinte litros de água. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. E então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. E então chamou o noivo e disse, olha, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam, então bastante vinho, inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E esse sinal miraculoso Jesus realizou em Cana da Galiléia, foi este o primeiro que realizou. E revelou assim a sua glória e os seus discípulos então acreditaram nele. Eu sei que você já deve ter ouvido esse texto inúmeras vezes, principalmente se você já participou de uma cerimônia de casamento realizada por um pastor protestante. O pastor Márcio adora trazer esse texto sempre nas cerimônias de casamento. Em várias que eu participei, eu pude ter a oportunidade de ver o pastor Márcio compartilhar esse texto no momento ali da palavra, numa cerimônia de casamento. E é verdade que nós podemos, de maneira alegórica, fazermos essa aplicação. Como talvez você já tenha ouvido, de que o casamento pode se tornar como a água, sem sabor, sem cheiro, sem vida, mas que Cristo pode transformar então a água em vinho, trazendo sabor, trazendo coloração, trazendo cheiro, trazendo vida. Mas é interessante pensar na informação que João descreve aqui a respeito de como essas talhas eram usadas. E o texto bíblico vai dizer que essas talhas eram usadas para as purificações dos judeus. A gente precisa lembrar que quando os filhos de Israel voltaram do cativeiro na Babilônia, um grupo foi formado ali e nós damos a esse movimento, a esse grupo, o nome de fariseus. Foi o grupo responsável pela preservação da vida religiosa dos filhos de Israel, enquanto esses estavam ali na esfera, na realidade do cativeiro babilônico. Por quê? O templo havia sido destruído, toda a vida religiosa dos filhos de Israel girava em função do templo. E agora que eles estavam então sem templo, por meio da sinagoga, do ensino das escrituras, o povo poderia então preservar a sua identidade e também alguma relação religiosa com o Deus de Israel. E então quando os fariseus voltam, com medo de que os judeus continuassem a desobedecer a Deus, eles criaram leis para proteger a lei. E uma das leis então que foram criadas era exatamente essa, a lei da purificação das mãos, a limpeza das mãos. E é interessante então que Jesus, ele toma essas talhas de água, esse costume religioso que havia sido estabelecido e ele dá um novo sentido a isso. Ele dá uma nova significação a isso. Filipe Yancey vai dizer no seu livro, O Jesus Que Eu Nunca Conheci, que a real intenção de Jesus talvez aqui, fosse dizer que ele estava dando um novo sentido à relação do homem com Deus. Assim como aquele antigo pacto havia passado, aquele modelo antigo havia passado, agora Jesus estava então estabelecendo um novo modelo, uma nova forma, ele estava significando todas as coisas, ele estava dando um novo sentido a todas as coisas, ele estava entrando, estava formando conosco, estabelecendo conosco por meio da sua encarnação e da sua vida, uma nova aliança, um novo momento, um novo modelo para a minha vida e para a sua vida. Jesus pode fazer isso, ele pode transformar todas as coisas, ele pode transformar a minha vida, ele pode transformar a sua vida. Ele transformou aquele modelo calcado no esforço humano, agora na confiança do que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar por cada um de nós. Então nós aprendemos isso, com esse milagre realizado aqui. Por que os discípulos terminaram acreditando nele? Por que os discípulos terminaram crendo nele? O que eles creram? Eles creram que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era aquele que veio para dar sentido real, para dar propósito real a todas as coisas. Então nesse dia, eu quero dizer para você, Cristo pode fazer o mesmo pela minha vida, Ele pode fazer o mesmo pela sua vida. Nós não precisamos viver uma vida religiosa no nosso esforço, no nosso mérito, pensarmos que é a nossa realização que torna essas coisas possíveis. Não, nós podemos confiar nos méritos de Cristo, naquilo que Cristo é capaz de fazer, na sua forma particular de transformar todas as coisas. Entramos numa relação com Ele, uma relação de pacto, uma relação com uma relação do casamento e experimentarmos então da sua glória, da sua vida. Fazemos como os discípulos, vemos a sua glória ser revelada em nós, para nós e então acreditarmos, confiarmos que Ele é o Filho de Deus. Deixo com você, já caminhando aqui para o nosso encerramento, o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550 é o nosso número. Nós temos pessoas ali disponíveis para servir você 24 horas por dia. E também o meu convite para que todo domingo, aos domingos, nós temos aqui em Lagoinha, o culto Cristo vivo, na nossa sede, na rua Araribá, número 360. Você pode participar conosco. Perdão, rua Manuel Macedo, número 360. Nós temos ali a Manuel Macedo, que é a rua de baixo, e Araribá, que é a rua que desce. Mas o nosso endereço, rua Manuel Macedo, número 360. Você pode estar conosco. Vai ser um prazer poder recebê-lo, para que a gente possa, então, experimentar juntos, e provar juntos mais, da presença do Senhor. E caso você não possa participar conosco, presencialmente, você pode nos acompanhar, através do nosso site, redesuper.com.br, ou através da nossa rádio, Rádio Super 90.1 FM. Que Deus possa te abençoar ricamente, e que você possa, assim como Jesus transformou, então, a água em vinho, você possa vê-lo transformar radicalmente, a sua história, e a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro aqui, no Profetizando Vida, se Deus quiser. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super, nas redes sociais. E aí